rapaziada saiu em novidade da próxima atualização do rotas do brasil online toma já fica comigo até o final deixa o seu like se inscreve no canal e bora lá para novidade que chegou aí né para gente aí eu vou tá falando aqui sobre as novidades beleza e uma delas é um novo caminhão que vai tá vendo que eu postei na comunidade inclusive é esse que tá passando na tela agora e uma das novidades é um caminhão novo mano sim caminhão novo que tá aparecendo na sua tela muito top mesmo esse novo canal que vai tá chegando na próxima atualização mano também vai ter um sistema de sujar a carga e também muito top em breve beleza também de você tá sujando em a carga e do seu caminhão e não é muito top mesmo muito bacana tamanta muito top mesmo eu tô lá no grupo beta testa então já tô lá vendo todas as novidades e também vai ter um sistema de descansar né de dormir né então vai tá muito top mesmo né mas lembrando que não é só isso não é só isso também vai ter cargas novas também dentro do jogo tá no online então vou voltar mostrando para vocês essa carretinha aqui também vai ter essa carretinha também dentro do online muito top mesmo tanto no online tanto no offline mas por enquanto vamos tá falando sobre o online aqui né então vai ter essa nova carga aqui também né muito top mesmo parabéns e o bruno muito legal mesmo essa nova carga aí muito top mesmo mano tá louco olha só você tá doido aí sim e também vai ter essa nova carga aqui também mano muito top mesmo rapaziada por enquanto foi são essas novidades tá em breve vai sair mais novidades e assim que sair novidade eu vou tá postando aqui no canal e na comunidade também beleza então esse vídeo tá saindo aí na sexta-feira para vocês então bom sexta para todos e é isso aí tamo junto e é nóis rapaziada e até a próxima fui